Bom dia mais uma vez, professores e professoras de arte, sejam bem-vindos a mais uma reunião de ATPC, tá? Hoje nós temos participações muito especiais, é muito importante eu fazer o convite, vocês aceitarem. A ideia desse momento é que nós estejamos mesmo fazendo essa interação e um compartilhando com o outro as suas experiências e os seus saberes, tá? Então, assim, fica aí para a próxima reunião, o convite que a gente sentir a vontade de apresentar uma boa ideia ou trazer uma sensibilização, deixa lá no nosso formulário, tá bom? Deixa eu só compartilhar com vocês agora, os primeiros momentinhos, só para a gente ler os objetivos da nossa pauta. Todo mundo vendo a minha tela? Ok, Ana. Ok. Então, é o ATPC do componente de arte, dia 25 de novembro de 2020, a gente vai continuar com aquela, nosso último tema, que foi metodologias ativas, e hoje a gente, eu trouxe algumas ideias para a gente fazer a gamificação nas plataformas gratuitas, tá? O nosso objetivo hoje é retomar os conceitos sobre as metodologias ativas e compartilhar boas práticas em ensino híbrido. A nossa pauta consiste na sensibilização, a devolutiva do último encontro, relembrar conceitos sobre as metodologias ativas, a apresentação de uma boa prática, é importante que vocês façam a interação, que esse é o momento que vocês têm para expor, perguntar, tirar dúvidas, não sentindo-se à vontade para fazer isso durante a reunião, deixa lá a dúvida no nosso formulário, tá? A gente faz a sistematização para retomar o que a gente refletiu durante a reunião, lembrando do nosso formulário de seleção, que é muito importante. Na reunião, estou tendo o número X de participantes, só que lá no formulário não está batendo, tá, pessoal? Então, é importante vocês estarem respondendo o formulário para mim. Os nossos combinadinhos, microfones ativados, usar o ícone e levantar a mão, o uso do chat é liberado, tá? É importante a gente se atender ao tema da apresentação e, como sempre, eu faço essa ressalva de você estar respondendo o formulário. Como eu falei no início, nós temos participações especiais hoje, né, semana passada foi a Sheila, na semana retrasada foi o Maurício. Hoje eu trouxe, eu convidei a professora Rosilene, ela é da Helena Cury de Itaca. Só que aí ela disse que é surpresa a sensibilização, então eu não sei o que vai acontecer, só sei que vai ser muito bom, tá? Espera só um pouquinho, Rosco, que eu vou descompartilhar a minha tela. Fica à vontade, Rose, o palco é seu. Tá bom, bom dia, pessoal, né, então, assim, quando a Ana Paula me falou, eu fiquei meio assim, demorei da resposta, porque a gente esquece, ah, não sei se vai dar certo, né, como que vai ser, mas eu tentei, assim, fazer algo que a gente está vivendo no nosso cotidiano, né, então eu queria que vocês, assim, prestassem bastante atenção no vídeo e na música e que no final vocês me respondessem uma perguntinha que eu deixei lá. Aí a gente vê se a gente vai responder ao vivo, se vai pôr no chat, tá? Mas foi feito com muito carinho. Eu espero que vocês gostem, tá? Eu estou meio ansiosa, porque, assim, meu computador é aquele antigo, então eu não sei se vai compartilhar, mas vai dar certo, eu tenho certeza. Tá bom? Obrigada. Qualquer coisa que você me fala, Ana, se não estiver compartilhando, por favor. Tá indo. Tá indo? Apareceu? Opa! Se não tiver o som também, vocês me avisam, por favor. Rose, o som não veio. Ontem estava indo. Não tem som, Filipe. Como? Você colocou o compartilhar, incluir som do computador? Não, tá ok. Vamos lá, voltando. Isso, você descompartilha. Isso. Calma, vai dar certo. Vai dar certo. O que faz aqui para descompartilhar? Já descompartilhou. Agora você vai, compartilha de novo e clica naquele botão que eu te falei, incluir o som do computador. Tá. Ah, é verdade. Incluir. Aí. Volta lá no começo. Aí, deu certo? Deu certíssimo. Vamos lá, vai. Seu olhado fora, seu olhado o céu, seu olhado demora, seu olhado meu. E o seu olhar, seu olhar melhora, melhora, melhora o rio. Onde a graça mora, e devora o rio, como a chuva molha, o que se escondeu. O seu olhar, seu olhar melhora, melhora o rio. O seu olhar, seu olhar melhora, melhora o rio. O seu olhar, seu olhar melhora, melhora o rio. Seu olhar melhora, seu olhar melhora. O seu olhar melhora. Seu olhar melhora, melhora Onde a breza para e devora o trio Como a chuva molha, o que se escondeu Seu olhar melhora, melhora Onde a breza para e devora o trio Seu olhar agora, seu olhar nasceu Seu olhar melhora, melhora Então, pessoal, é isso aí. Que massa! Muito bom! Ai, como é que... Adorei, Rose! Adorei! Primeiro, eu quero saber, aquela foi uma intervenção que você fez na escola? Sim, foi uma intervenção que eu realizei com os meninos em 2017 Que hoje eles estão todos formados, meus filhos, né? Que eu falo Foi uma intervenção do primeiro ano, é Adorei! Uma intervenção que eles tinham que fazer sobre o olhar, né? E eles tinham que procurar... Primeiro eles tinham que usar a criatividade para desenhar, né? E depois eles teriam que achar lugares dentro da escola que poderiam ter um olhar E aí eles foram procurando o que eles acharam, né? Vocês viram que tem de tudo E você viu... Olha que interessante A expressividade que cada um colocou no conjunto, né? Do rosto, do olhar, né? Do nariz, da boca E como que deu vida para os objetos inanimados Exatamente Nossa, ficou muito legal Parecia que era real, né? Muito! Parecia que aquele objeto estava querendo interagir com você Eu também senti isso Ana Paula, maravilhoso Adorei! A minha escola, assim, os meninos são muito participativos, né? Então, eles... A gente consegue, né? Tirar muita coisa deles, né? Então, isso é muito importante, né? Para a gente A arte está inclusa lá de um jeito, assim... Que eles acreditam na arte, né? Eu acho que vai muito, assim... Do jeito que a gente conduz, né? Os meninos E essa turma minha aí Foi uma turma excelente Tanto lá do Deus do Sexto até o Terceiro Quando eles terminaram Uma turma show mesmo Tudo que a gente propõe Não que os outros não sejam Mas eu sempre tenho um destaque, né? E era uma turma, assim, bem grande de meninos, né? De, assim... Nós terminamos o Terceiro com eles De manhã, parece que tinha mais de 40 Acho que eram 43 alunos Então, era uma turma bem comprometida Essa aí foi um dos trabalhos Que a gente desenvolveu Inclusive, aquele... Aquele que a Sheila mostrou para vocês Semana retrasada Eu tinha feito, mas não com essa turma Com a turma anterior De outra maneira que eu falei E é muito bom Aí eu pensei O que eu vou fazer, né? Aí eu falei Gente, vamos trabalhar o olhar, né? Porque hoje o olhar está muito marcante Devido à nossa utilização da máscara, né? Aí eu tinha já visto essas obras anteriormente Aí eu falei Eu vou fazer uma jogada Aí a hora que eu fui montar Junto com a minha filha Ah, mãe, isso aí vai dar certo Eu falei, vai Aí eu fui procurar uma música E aí eu achei nosso Arnaldo Antunes Aí com essa belíssima voz Junto com a minha becker Mostrando tudo aquilo que eu queria passar para vocês Perfeito, Rose Depois fica com medo aí, ó Tá vendo? Fica com medo à toa, gente Vocês são artistas Tenha dó Desculpa Ana Paula Nossa TPC do João Marciano acabou agora E nós temos uma mãozinha levantada Soninha Soninha Soninha, tem que abrir seu microfone Por gentileza Rose, você quiser descompartilhar, viu? Tá Pode Não abriu Ah, eu quero dar os parabéns para a Rose E eu queria perguntar se era o Arnaldo Antunes É mesmo, eu reconheci a voz Parabéns, Rose Achei ótimo, gostei demais Obrigada É, mas ninguém respondeu ainda a pergunta da Rose No final do vídeo, né? Qual que é a pergunta mesmo? Como está o seu olhar hoje? Ah, o meu olhar hoje está para as paredes E quando eu posso, eu olho as paisagens do meu jardim Vou lá fora um pouquinho e vejo a paisagem também O meu olhar hoje está de esperança A gente tem que olhar para o horizonte e enxergar a esperança Porque senão a gente não consegue vencer essa luta E essa... Né? Rua Fala, Maurício Achei que você não ia falar, ué Ah, menino Ah, fica coçando a língua para falar Ó, Rose Nossa, eu fiquei fascinado Parabéns Gostei muito Isso toca a gente Porque a gente precisa, né? De vários olhares E com esse olhar a gente pode estar interpretando o que está acontecendo ao nosso redor Hoje mesmo eu estou olhando aqui, ó Esse céu vivo, colorido Esse sol vívido Nossa, estou bem otimista hoje É muito bom E gostei muito da música Passa para nós uma mensagem que a gente sempre está precisando ouvir Por quê? Nós somos, assim, alimentados Não só pela comida sólida, né? Mas também pelo espírito Então, uma música, uma poesia Um vídeo desse aí, ó Nos ajuda muito a ficar motivados Para ter um bom dia Para ser alegre Para fazer as nossas coisas De coração, né? Para que sejam boas ações Para quem está ao nosso redor E assim nós vamos tocando Rosa, parabéns Ó, fascinante Gostei muito, viu? Obrigada Uma boa escolha Valeu Ah, menina Tamo junto Adoro Eu achei também A Sueli Oi, Sueli Achei também, assim, muito interessante Achei muito interessante Vem mesmo E que o olhar de estudo No dia a dia Na nossa vida, né? E que eles estão Acho que estão Vamos melhorar Nosso olhar Porque A gente tem muita coisa boa Parabéns Claro Por que que eu pus? Não, eu não quero aparecer Eu estou aparecendo Ô, Rose Põe no xizinho aqui, ó Descompartilhar Que acho que é isso Que vocês estão Né? É, Ana Aí Oi Aí Isso Clica aí Que vai parar Aí Show de bola Quem mais? Ó Tem aí no chat, Simone? Sim Nós temos um monte De ideias aqui no chat Isso A Andreia Falou assim Que até me veio na cabeça De fazer Com a volta às aulas Com as mensagens Legal A Rosinete Pediu desculpas Disse que a TPC Terminou agora E pena Que ela perdeu A abertura Ó Que peninho Depois você vê o vídeo Rosinete A Lourdes Disse Parabéns, Rose Amei Hoje o meu olhar Está de agradecimento A Jaisca Disse Que é um olhar paciente Parabéns, Rose Ótimo trabalho A Andreia Também parabeniza Muitos parabéns, Rose Foi ótimo Passo a palavra, Ana Nossa, gente Que bom Está vendo É essa a ideia Vocês vêm com Uma vivência Uma experiência Cada um dentro Da sua comunidade Cada um Enfrentando desafios Diferentes E trazer Para a nossa reunião Para contribuir Para ampliar O nosso olhar Para nos fortalecer Enquanto professores Está bom Rose Quer falar mais alguma coisa? O microfone Está fechado Rose E agora Agora Bom Ótimo Então Eu sou grata Ai, fechou Rô Aí Fechou de novo O que será Que está acontecendo? Mas não está abrindo Aí Pronto Está ouvindo Então Agora está me ouvindo? Aham Então Então Eu estou Eu quero agradecer Sou grata O meu olhar Hoje é de gratidão Obrigada Ana Paula Por Assim Deixar eu participar Eu gosto muito Mas eu gosto mais Atrás das câmeras Eu gosto De participar Mas eu gosto mais Assim De mostrar algo Que a gente está fazendo Eu espero ter assim Tocado Em vocês Todos Né? Porque hoje O que está valendo Para nós mesmo Nessa Nesse 2020 2020 É o nosso olhar Né? O nosso olhar De estudo Então Eu quero agradecer Muito obrigada Só isso Eu que agradeço De coração Por você ter aceitado O convite Eu sei que é desafiador Mas a gente está vivendo Um mundo cheio De desafios Mesmo, né? A cada dia A cada momento Então vamos mostrar As coisas bonitas Que vocês fazem, gente Ah Tenha dó Tá certo Pessoal Espero que vocês Todos tenham gostado Tá? Olhar de gratidão Mesmo Tá, Rosa? Muito beijo No seu coração Obrigada Marina quer falar Que lindinha Marina Eu quero falar o seguinte Que como os nossos olhos Hoje Nessa pandemia Nós precisamos aprender A sorrir com eles, né? Porque através das máscaras Agora a gente não vê mais a boca Então a gente tem que aprender A sorrir com os olhos Quando a gente passa Por certa pessoa Para desejar Às vezes Bom dia Porque antigamente Você falava baixinho Bom dia Mas dava aquele sorriso, né? E hoje a gente tem que aprender A ressignificar O nosso olhar Aprender a sorrir Né? Com os olhos Então Graças É isso aí Eu acho que hoje Os meus olhos Estaram para sorrir Ah Que linda Beijo, Rose Saudade Te amo muito, mulher Ah O microfone dela Está abrindo e fechando Marina Obrigada, Marina Pela sua participação E sua colaboração Obrigada, Marina Um beijo Mais alguma coisa No chat, Simone? Não, Ana Por enquanto Vários parabéns Para a Rose Tá, Rose? Depois você acompanha aqui E assim A Juliana Fala que o olhar Dela está de esperança Para um amanhecer melhor Hoje essa turma Está toda poética Que coisa linda Ah, que delícia Tudo de bom, né, gente? Ah, então tá, gente Então vamos ressignificar O nosso olhar Hoje a partir Dessa sensibilização Maravilhosa Aí da nossa colega Roselene Tá Tá bom, pessoal Como a gente não pode demorar E nós temos ainda Um caminhozinho aí A percorrer Vamos continuar com a nossa sensibilização Com a nossa sensibilização Com a nossa TPC Então, só para a gente fazer Bem rapidinho A devolutiva Do último encontro E eu achei importante trazer Porque vem parabenizar a Sheila Que foi a nossa última participante Então, elogios A minha TPC A sensibilização A interação Na gamificação Então, legal Que vocês gostaram Do tema Boas sugestões Da TPC de hoje Muito importante Também vocês Dar esse retorno Saber que as sugestões Estão sendo válidas Para a gente continuar Com essas ideias Parabéns pelo trabalho Está auxiliando bastante A sensibilização Da professora Sheila Abriu um leque de ideias Para intervenção Dentro e fora da escola Amei Tá escutando, Sheila? Amei as ideias Por mais momentos assim Tô bom Graças Tema Sala invertida Então, pessoal As metodologias ativas Vocês perceberam Que elas têm muitas Eu trouxe só quatro Das que são mais usadas E a gente ficou Só em uma Por enquanto A gamificação Então, a sala de aula Invertida Eu trago na próxima semana Eu também estou Grandeando aí Uma outra prática De sala de aula invertida Então, a gente vai assim Devagar Para a gente Se apropriar Mais O que der Para se apropriar Dentro da reunião Ficando a sugestão De que Isso é uma coisa Que a gente vai estudar O tempo inteiro A gente começa Com a ideia Da sala de aula invertida Do ensino híbrido Mas a busca Para a gente se basear Ter um embasamento Mais fortalecido Fica como estudo pessoal Tá bom? A cronograma A gamificação Parabéns, Sheila Pela sua contribuição E criatividade A taxonomia de Bloom É uma ideia também Que eu tinha De trazer Para a gente perceber Na prática A taxonomia de Bloom Dentro da nossa disciplina Só que eu vou ser sincera Não deu tempo De eu preparar Do jeito que eu gostaria A demanda Tá atropelando A gente E o pessoal E o núcleo pedagógico Teve que voltar Ao trabalho presencial E aí a demanda Parece que dobrou E tá atropelando Mais ainda Só a Simone Que tá sossegada Na casa dela Continuar no mesmo alinhamento Para que todos Sigam no mesmo caminho Ótimas contribuições Parabéns, Sheila Olha aí, Sheila Você tá vendo Que você foi Show de bola Assim como O nosso Maurício E a nossa Rosilene Tá Então assim O que tem de mais É pedir Para a gente Estar retomando Mesmo as metodologias ativas Inúmeros parabéns Pela sensibilização Eu acho que eu acertei O caminho aí De estar trazendo A contribuição De cada um O olhar de cada um Para essas Essas sensibilizações E aí a gente vai tentando Compartilhar mesmo Essa troca de experiência Eu vou conversar Um com o outro E vou trazendo Essas ideias Para vocês Oi Eu não sei Se é só para mim Tem hora que está cortando O áudio Cortou umas falas Da Marina Da Rose Sua Será que é só comigo aqui Ou mais alguém Está acontecendo isso? Comigo está ok Sabe o que deve ser O vento Oi As vezes que o vento Está muito forte A internet Ela oscila muito Aí Está mudo Para mim Aí Está vendo É Então Deve ser o vento mesmo A Marina Ela está fazendo Essa observação Já faz um tempinho Né Marina É Isso mesmo Está certo pessoal Então vamos dando continuidade Aqui no nosso TPC Senão não dá tempo Então o que eu trouxe Para vocês hoje Para a gente retomar Conceito sobre a metodologia Ativa Eu trouxe a ideia Da gente fazer Aquela nuvem de palavras Então o que ficou Para vocês Da última reunião Se vocês conseguiram Fazer um estudo pessoal Assistir os vídeos Então eu coloquei E aí eu vou Vou tirar aqui Jogar lá no Quem tiver com o celular Que pegar o Opa Não é que não Vou colocar lá no chat O link E vou deixar aqui na tela Para quem quiser Pegar o QR Code Um, dois, três e já E a gente já já olha A Dois minutinhos Tá bom? Eu vou deixar aqui na tela E aí eu vou deixar aqui na tela Oi, Olga A gente não está sem som É só o momento de participação Você pode clicar no link E colocar suas ideias principais Sobre as metodologias ativas Você pode direcionar Ou o seu celular Para o QR Code Ou clicar nesse link Que está aqui no chat Tá bom? Só clicar nele E colocar duas palavrinhas Que ficaram para você Da última TPC Tá bom? Tá bom? Ah? Ah, tem que ser agora Obrigado Que meleca Onde que entra nesse link? É aqui na tela mesmo? Ó, o link Tá no chat E aqui você pode apontar A câmera do seu celular Porque o QR Code Também vai para lá Mas eu estou no celular Ah, aí tem que ser no link Vai lá Vai no chat Chat Isso Ai, meu Deus Ah, tá Ah Aí clica no link Que eu coloquei lá Tá Duas palavrinhas aqui? Isso Deixa eu ver se eu coloquei Foi esse aqui Não, não é esse Ana Paula Tá em inglês, né? Oi? Tá em inglês, né? Não, não coloquei em inglês Não, será que eu coloquei Errado? Ah, e o meu aqui Eu entrei e tá em inglês É mente? Isso Aí eu coloquei as duas palavras E enviei Só que eu não sei se deu certo Porque as respostas É tudo em inglês Ah, tá em inglês, sim O meu não tava, não O meu tá Eu não sei nem a vírgula em inglês Que dirá alguma Ah, ô Sheila Meu Você sabe o que é, Sheila Tá aqui na sala Onde que é a biblioteca? E agora eu fui Minha conta do Mentimer Não consegui entrar Se você acredita Só um minutinho, pessoal Sheila, você foi no link Ou no QR Code Marina, eu fui no link Mas parece que O meu Não, mas agora A pergunta Apareceu em português Ah, bom Vamos ver Peraí Defina a metodologia ativa Em uma palavra Aí depois Nas duas respostas aqui Que tá em inglês Entem Enter A word Enter Não sei isso não O meu tá igual O da Sheila Deixa eu responder lá Ô meninas Aparecem dois quadradinhos Aí em cada quadradinho Você coloca uma palavrinha E lá embaixo Aparece um quadradinho azul Clica nele Que vai submeter São só duas palavras Esse que aparece em azul É pra enviar Isso Eu respondo e clico nesse que tá em azul Exato Aí no primeiro quadradinho Você põe uma palavra Certo Depois no segundo quadradinho Você coloca a segunda palavra Certo E aí depois você clica no quadradinho azul Que tá embaixo Aí vai submeter Submite Isso Thank you for your participation Aê Perfeito, Sheila Agora eu vou fazer minha Thank you Você pode sair daqui agora? Pode Pode As palavras já foram Olha lá Tá construindo a nossa árvore já Ana Paula A próxima TPC A gente convida o Pedro O teacher Pedro Olha que legal, gente A nuvem tá se modificando o tempo todo Agora que mudou a palavra central Olha lá Isso também fica como sugestão Pra vocês trabalharem nas aulas, tá? Legal Eu não conhecia não esse negócio Também não Legal É gratuito, tá? Então a gente tenta assim Usar tudo que é gratuito Muito legal Olha lá Ela vai se modificando E aí tá entre conhecimento e autonomia Tá vendo? Conhecimento, autonomia Protagonismo Participação Participação ativa É Tecnologia Experiência Inovação Interação Novo olhar Compreensão Felicidade Nossa Legal, hein? Ana Paula Esse site Você tem que fazer o login Descrever Bem, depois eu mostro pra vocês Como é que faz, então, tá? Tá interessante, né? Os alunos participarem na sondagem, né? Isso Gratidão Criatividade Corporal Transformar conhecimento Animação Gamificação E tá Olha, ela tá mexendo Multimeios Aluno protagonista Construção Expressividade Troca Ensino híbrido Transição Gratidão Legal, gente? Muito legal, né? O O Do Do Da reunião síncrona É Que vocês veem tudo que eu tô fazendo, né? Não, não é isso aqui, não Deixa eu ver se a nuvem mudou Tem jeito também de usar o PowerPoint, gente Como Com animação, viu? Só que é igual A gente tem que ir fuçando Então, ficou assim a nossa nuvem de palavras, ó A palavra central ficou Conhecimento Conhecimento Mas também Autonomia Aprendizagem Protagonismo Inovação Vocês viram que vai do maior pro menor? Então, foi o que mais pessoas falaram Foi conhecimento Eu ia falar lá Uma coisa, mas eu tava Invitada E todo mundo falando Aí Antes de Mandar a mensagem pra isso Seu microfone tá aberto, Rose? Tá certo, pessoal? Então, é isso A metodologia Ela vem A metodologia ativa Ela vem trazer esse monte de coisa Que vocês realmente falaram Tá Aí eu fiz um apanhado Que a gente conversou Na última TPC Tá Então, o que a metodologia ativa propõe? O estudante no centro do processo de aprendizagem O hibridismo entre o mundo físico e o digital É a gente realmente articular Essa ideia de trazer Textos Quadros Imagens Música O processo de criação em dança E transformar isso tudo E levar de maneira digital agora No nosso caso Usando as tecnologias que nós temos à nossa disposição A metodologia ativa Ela se baseia em resolução de problemas Ou projetos Então, você fazer uma situação de aprendizagem Onde o aluno seja capaz ali De resolver um problema Propor uma expressividade No nosso caso Que a gente vem com ação expressiva Então, e os projetos também Que eu acho que é bem rico Dentro da nossa disciplina Ela propõe essa questão De trabalhar muito com os projetos O professor sai do centro Ele é o mediador Entre o objeto de conhecimento E o aluno Então, vocês são uma ponte Entre esses dois Essas duas pontas O planejamento tem que ser Sempre intencional Porque para você trazer Usar essas metodologias ativas Olha só Eu usei um aplicativo bem simples Que é o Mentimeter Mentimeter Está vendo? Eu sou você que não sabe falar inglês não Marina Tem que trazer o Pedro mesmo Eu tive que pensar E articular O que eu queria Colocar na questão Para me trazer para a discussão Imagina você propor uma gamificação Trabalhar com rotação por estações A sala de aula invertida Então, isso tudo precisa De um planejamento Uma intenção As metodologias ativas Desenvolvem o que vocês falaram Autonomia Confiança A aprendizagem Tem que ser um momento Envolvente do aluno Com seu objeto de conhecimento Tem que ter protagonismo Tem que trabalhar empatia Colaboração Desenvolver o senso crítico A responsabilidade A participação A aptidão E a resolver problemas Está bom? Os conteúdos Tem que ser atrativos Mesmo que a gente Considere que sejam atrativos A gente tem que olhar Pela perspectiva do aluno Às vezes você pensa O que você vai mostrar Já é bom Mas dá um repensado No como que eles vão olhar aquilo Pode ser a mesma coisa E você pode dar ela De dez maneiras diferentes Então, olhar mesmo Pelos olhos do aluno Então, quais são os principais Métodos de ativos? É a sala de aula invertida O ensino híbrido A rotação por estações A promoção de seminários De discussões Que são os mais usados E a gamificação Que a gente começou Aí nesse campo A explorar Está certo? Então, para a gente vir Corroborar aí com essas ideias A gente aprendeu um pouquinho mais Eu tenho uma boa prática hoje Da professora Ferdinanda Do Mário Delia E ela fez um trabalho muito legal Com o estudo por rotações Então, vou passar a palavra Para a nossa colega A Ferdinanda Deixa eu só tirar aqui, Ferd O compartilhamento Olha, a nuvem está mexendo ainda Que legal Passo a palavra para você, Ferdinanda Venha nos agradecer conosco Com suas experiências Bom dia para todos Eu sou a Ferdinanda Professora de Arte Estou no Mário Delia Estão todos me ouvindo? Ótimo Bom, eu vou estar compartilhando com vocês E primeiramente quero agradecer A Ana Paula pelo convite Assim como a Rose Eu também gosto de ficar um pouquinho atrás Gosto de participar mais um pouquinho atrás Esse ano foi bem atípico Eu desenvolvi algumas coisas Dentro de tecnologia Dentro desse Todo esse Programa PP Soft Tudo tecnológico que foi aparecendo Eu fui testando com os meus alunos Testando e assim Eu percebi o quanto eles gostam Mas sabem muito pouco Então às vezes eu falava assim Gente, eu vou colocar Eles já sabem Já dominam Não Eles não dominam Eles dominam as mídias sociais Mas essa área tecnológica Esses aplicativos Eles não dominam Eles têm muita dificuldade Então foi uma surpresa muito grande Para mim nesse sentido Então eu vou estar colocando Essa rotação por estações Eu já havia pensado em fazê-la Desde o segundo binestre Não consegui Não é fácil Eu já tinha feito ela presencialmente A rotação por estações Já fiz duas vezes presencialmente Durante as minhas aulas E eu costumo dizer que as metodologias ativas Eu criei um novo nome É metodologias criativas Então dentro de arte É ativa Mas é criativa Porque as possibilidades que tem Os meios que você tem Presencialmente muito mais Lógico Mas virtualmente Eu tentei encaixar Várias opções Várias meios Várias possibilidades E lembrando que Eu fiz a rotação por estações De dois modos Eu fiz Você poderia estar imprimindo Que a gente tem alunos Que eles não conseguem Ter acesso à internet Então poderia estar imprimindo Eu usei o Google Site Então ele permite Que você imprima em PDF Então em alguns alunos Que não tinham acesso Poderia estar imprimindo Eu coloquei nele Eu vou estar mostrando aqui Para vocês Eu coloquei tanto o vídeo Quanto o texto Então as duas opções Para facilitar No caso fosse ser impresso Então são duas formas Que a gente pode estar Desenvolvendo com o aluno Tá certo? Eu vou pegar aqui então Deixa eu compartilhar a tela Com vocês Só um momento Todos estão vendo a minha tela Não Não E agora? Não Não Ainda não A gente fez o teste Né? Sim Agora veio É paciência Tem que esperar um pouquinho Bom Eu vou estar compartilhando Então Eu peguei do sétimo ano Tá? Só que eu fiz com A série que eu tenho Que é o sexto Sétimo Oitavo E segundo Ensino Médio Então Eu usei aqui Dentro do meu drive Eu consigo É gratuito Então dentro do meu drive Aqui eu venho em mais Eu venho aqui Na opção Aqui embaixo Mais também Google site Então foi esse que eu usei Ele é bem simples de usar Então vou mostrar Um pouquinho sobre ele Ele já abre uma possibilidade E ele tem também Algumas opções Então você pode criar do zero Mas ele também tem algumas opções Para você estar usando Deixa eu abrir aqui Ele demora um pouquinho Que tem bastante imagem De sugestões Que ele dá Verde, enquanto ele não abre Deixa eu te perguntar Esse drive que você está usando É aquele do prof? Pode ser usado Esse daqui Eu entrei no particular Mas pode ser usado Aqui, ó Ele já pergunta aqui embaixo Acessar galeria Então você pode ir na galeria Aqui ele entra Numa opção Direta Mas eu sempre vou na galeria Nas opções que tem E eu sempre uso a opção Projeto Que é a opção Que eu mais gosto Então aqui tem várias opções Tem projeto Tem portfólio Tem turma Eu sempre entro Na de projeto Então eu gosto mais Já tentei os outros Mas os outros Eu achei mais confuso Projeto Eu achei mais simples Mais objetivo E dentro do que eu quero Do que eu queria Nesse caso Então dentro de projeto Ele já vem com as abas Ele já vem com as sugestões Para você estar colocando E como eu ia trabalhar Rotação por estações Eu precisava De estar colocando Várias páginas Então ele já possibilita Essas várias páginas Dentro da capa principal Que é o início E eu estar Desenvolvendo A rotação por estações Se for só imagem Pode entrar em portfólio Opção de portfólio Que tem muita opção De imagem Esse Google site Ele Muitas empresas Utilizam ele Para divulgar O seu trabalho Ele fica bem interessante Então aqui Olha lá É uma opção É um layout Bem simples Está vendo Vem com A figura já Então você coloca a figura Coloca Uma pequena síntese Do que vai ser E trabalha Aqui do lado Tem todas as ferramentas Caixa de texto Imagem Então você está inserindo Mas ele tem a opção também De você copiar e colar Então você copia E cola Ele te permite Essa opção Talvez sem entrar aqui Aqui a forma de layout Aqui tem a forma de carrossel Que é aquelas imagens Que fica passando No celular Bem interessante também De botão Para você incluir Algum botão Nós vamos ver No meu trabalho Que eu coloquei Do YouTube Marcador Agenda Aqui também tem Apresentações Então você pode estar incluindo Alguma apresentação sua Que você fez Dentro Então só coloca um link E ele já joga Apresentações Planilha Formulários E o gráfico Então ele tem bastante opção Nesse sentido Que assim Por ser do Google Muita opção Que ele consegue Aqui eu tenho a visão Também das minhas páginas Então todas as páginas Que eu criei Aparecem aqui E algumas possibilidades De tema Que são as cores A variação que eu tenho Dentro de tema Ele também me permite isso Bom, vamos para a minha Apresentação aqui então Eu fiz com sétimos anos Eu vou apresentar Para vocês os sétimos anos Aqui eu tenho Eu coloquei no modo Visualização Tá? E eu tenho aqui A forma como o aluno Vai estar recebendo Que é em forma de celular Ele pode estar recebendo Em forma de tablet E em forma de computador Então tem como ele visualizar As três formas Que ele vai estar recebendo E como vai ficar Visualmente para ele Eu vou usar A forma de tablet Eu tenho aqui então Aquela capa inicial Tá vendo? Eu aproveitei tudo E coloquei já As minhas páginas aqui Só que eu usei Vou começar Pelas referências A taxonomia de Bloom Então eu fui Direcionada Com a taxonomia de Bloom Essa taxonomia Eu estudei Na PEI Tá? O ano passado Nós fizemos Algumas atividades Mas eu ainda não tinha Aplicado Dentro de uma estação Então eu não tinha Feito dentro de uma estação Eu só havia aplicado Dentro de aula O que que ela consiste? Ela consiste Em várias sequências Essas sequências São lógicas Essas sequências Elas permitem Com que o aluno Tenha uma evolução Dentro do seu conhecimento Por quê? Porque ela permite Recordar Que é o que a gente faz O nosso CA Vem com a sondagem Então é quase a mesma coisa Recordar Entender Ou seja Sistematização Que a gente faz Então tem a taxonomia Tem o entender Aplicar O que que você Vai estar colocando Para esse aluno Para entender O seu conteúdo Analisar Qual a discussão O que que ele entendeu Disso Ele entendeu Ou não entendeu Você faz aquela retomada Para explicar O que que não foi Compreendido Avaliar Seria a nossa avaliação Seria uma atividade Avaliativa Para você ver O que que ele compreendeu E por último Que vai além Às vezes a gente Não vai nesse último item Tá? Só que eu acredito Que em arte vá Tá? Em outras disciplinas Talvez não Mas em arte A gente sempre cria A gente sempre coloca O aluno para fazer Então o criar Então a taxonomia de Bloom Ela é muito favorável Dentro de arte Eu vou assim Desde quando eu conheci A gente já fazia isso Eu pelo menos Já fazia essa sequência Aqui ó Mas eu não sabia Que era uma taxonomia de Bloom E não sabia também Da Quanto era valioso isso Para nós Então foi isso Que eu usei Eu usei também Como fundamento O currículo paulista Que é o nosso conteúdo E a metodologia Ativa Rotação por estações Essa foi a minha referência Dentro Da rotação O que que eu fiz então? Se o primeiro É o recordar Se o primeiro É a sondagem Que a gente faz Dentro de arte Então eu coloquei aqui Recordar O que que eu coloquei Para o aluno Dentro de recordar Eu coloquei aqui Como eu fiz No terceiro bimestre Nós trabalhamos Com a linguagem do teatro Eu coloquei A história do teatro Para ele Então texto Para aqueles alunos Que não tem condições De estar acessando Eu coloquei O vídeo O que é teatro E teatro de animação E dentro de teatro de animação Eu também coloquei Um texto Então tudo favorecendo Os dois pontos De alunos Que nós temos E dentro disso O que que eu fiz Logicamente Uma sondagem Então eu fiz Para ele Um formulário Tá Ele tinha que clicar ali Lembrando Que a rotação Eu coloquei Só o link Para eles A rotação Expliquei O que que era Como funcionava E ele Que foi realizando Então tem aluno Que começou Com a última atividade Tinha aluno Que começou Com a primeira Tem aluno Que começou Com o quiz Que eu coloquei Um quiz também Então eles foram De acordo Com o ritmo deles Então a rotação Para a estação É de acordo Com o ritmo Do aluno Então tem aluno Que fez isso Em um dia Tem aluno Que fez em uma semana Eu deixei disponível 20 dias Tem aluno Que fez depois De 20 dias Então foi no ritmo Deles mesmo Tá Então aqui Foi o formulário Sobre teatro De animação Com perguntas Simples Para estar Fazendo esse levantamento Mesmo Essa fundagem Do que eles Sabiam Sobre o teatro E depois Na segunda Aqui O segundo item Era pesquisar Então eu coloquei Uma pesquisa Para eles Também De formas animadas Então eu coloquei Um texto Coloquei as formas animadas E tudo isso Pessoal Eles já tinham Tido aula No centro De mídias Sobre isso Eles já tinham Tido aulas No Meet Comigo Sobre todos Esses conteúdos Tá Então é Isso é importante Falar também Então eu coloquei Aqui para eles Fazerem uma pesquisa Como que é Essa pesquisa Foi no Google Docs Onde todos Tinham acesso Deu confusão Dá Porque um Quer copiar Do outro Mas Eles conseguiram Assim De uma forma Geral Uma certa Corresponsabilidade Em cima Do documento Então eu falei Isso com eles Olha Todos Estão acessando Não é para ninguém Apagar a resposta De ninguém Então Foi bem interessante Sétimos anos Sextos anos Sextos anos Vocês viam Uma resposta Perfeita A gente sabe Que os pais A família Colabora demais Então o que eu fiz aqui No Google Docs Eu coloquei Várias perguntas Então eu coloquei Só esse campo Das perguntas E coloquei aqui Dois campos De resposta Então o aluno Ele poderia Escolher A pergunta Que ele quisesse Responder Desde que não Estivesse respondida E dois alunos Poderiam responder A mesma pergunta Só que um Completando a outra Não era nada Está vendo A resposta Tem campo Que ficou em aberto Porque eu fiz Perguntas a mais Então foram perguntas Curiosidades Sobre o teatro De animação E sobre o teatro Então o que é o fantoche Quando que nasceu O teatro e objetos Então foi bem interessante E eles pesquisavam mesmo Eles pesquisavam Colocavam a resposta Dentro da pesquisa deles Copiava e colava Lógico Mas só de estar pesquisando Possibilitando essa pesquisa Foi bem interessante Continuando aqui Depois da pesquisa Eu vim aqui no próximo É aplicar Então eu fui aplicar O que eu já tinha colocado Não é avaliação ainda É para constatar Se está ocorrendo A aprendizagem Se eles estão entendendo Todo o processo Que eu estou passando Para eles Sobre teatro A teatro de animação A origem Então eu coloquei aqui Como a nossa criação Foi dentro De uma Eles tinham que criar Um personagem Então eu coloquei Para eles aqui A cultura maker Então é uma linguagem Contemporânea Eu coloquei o que é Em forma de texto E eu coloquei também Em forma de vídeo Então aqui O teatro de sombra O fantoche Com meia Como que se cria Então eu possibilitei também Eles entenderem Essa cultura maker E o que eles iriam fazer Que é a última atividade Para eu criar E eu coloquei aqui Um quiz Então eu coloquei Um quiz para eles E eu coloquei Esse quiz É do Do quizzes Eu uso muito Esse quiz É gratuito também É só cadastrar Ele já tem Quizzes prontos Pré-prontos Muito fácil De entrar também Ele entra Como eu criei Tudo dentro Do meu e-mail Pessoal Então eles poderiam Estar entrando Com qualquer conta Se eu crio Dentro do e-mail Institucional Daí às vezes Eu restrito muito Porque muitos alunos Não conseguiam Estar acessando Esse quiz Com o e-mail Institucional Então aqui Eu tenho a possibilidade De ver todos Todos que estão jogando Todos que jogaram E ao entrar O aluno Ele tem um tempo Para estar respondendo As perguntas É bem interessante Também Que depois eu tenho Todo o item De quem participou E quem acertou E depois disso Eles tinham que voltar E colocar A pontuação deles É lógico Tem muitos Colocam mais A menos Mas o que eu queria É ver se eles tinham Se eles estavam Participando mesmo Se eles faziam Um registro Dentro da plataforma Então eles faziam sim E muitos Voltavam e faziam O registro Da pontuação Então isso era bem Bacana Bem legal Porque a gente via A variação Eles eram bem sinceros Eles colocavam A pontuação Você via assim A discrepância De pontuação Então é uma coisa assim Você fala assim Ninguém mentiu Eles tinham O quiz não foi Síncrono Eles foram No tempo deles E a maioria Do sexto E do sétimo Começou A fazer a rotação Por estação Pelo quiz Tá A maioria Então aqui Eles colocaram A pontuação Quantos acertou Quantos errou Então foi bem interessante A participação Também Esse também É um box Que todos Participavam Então pela pontuação Você vê que ninguém Copiou de ninguém Ninguém aumentou Diminuiu Eles foram bem sinceros Nesse sentido O seguinte Foi analisar Então eles tinham Que analisar o que? Eu coloquei as profissões Foi falado muito Sobre os profissionais Do teatro Nós tivemos Tanto A videoaula Do centro de mídias Quanto eu coloquei No MIT Também para eles Durante as nossas aulas Então eu falei Dos profissionais Então o que eu trouxe Para eles? O item dos profissionais O que cada um fazia Eu coloquei Uma fala Da rotina De um ator De teatro Que ele fala Desde quando ele acorda Até quando ele dorme Mostra toda a rotina dele Eu coloquei também Um vídeo Falando desses profissionais Nessa época de pandemia E como eu tenho alunos Que não tem acesso Eu coloquei uma entrevista Também com a Fernanda Montenegro Que ela fala da vida dela Como atriz Bem interessante também Então eles leram Lógico E diante disso Eles tinham que resolver Um outro formulário Então eu fiz em forma De formulário Sobre os profissionais Então eles tinham que responder Os profissionais Sobre eles Achar esses profissionais Que cada um fazia Sua função E por fim Eles tinham que apresentar Com a opinião deles Sobre esses profissionais Que desafio Que esses profissionais tinham Então eles tinham que ler Eles tinham que ler Ou tinham que assistir o vídeo Para poder responder Dentro dessa Opinião deles Depois O avaliar Então o que eu usei Para avaliar Eu usei um esquema Então eu coloquei Para avaliar eles Um esquema E esse esquema Cada um deveria fazer O seu esquema Daí veio a dúvida O que eu vou usar Para cada um fazer O seu esquema Eu não queria usar O Classroom Não queria Então eu tive que usar Uma plataforma Como eu estou trabalhando Com Google Então eu usei Apresentações Que é quase igual O PowerPoint Tá? É bem parecido Com o PowerPoint Então eles tinham Cada um tinha Sua página E dentro da página Eles tinham que fazer O seu esquema Poderia ser feito O esquema No caderno Tirado foto E colocado aqui Ou fazer diretamente aqui Eu também dei uma aula Explicando Sobre como usar Eles não sabiam usar Nem PowerPoint Nem apresentação Nunca usaram Então é uma ferramenta Assim Tão antiga Tão útil E eles não sabiam usar Então foi assim Uma pena também Nesse sentido Que eles não Não têm acesso Nessa ferramenta Quer dizer Acesso tem Eles não têm O uso Então é algo Que eles precisam Não sei se Dentro Da eletiva Tecnologia Se eles têm Acesso a isso Dentro da disciplina Eletiva Eu não sei Se eles têm Acesso a essas ferramentas Mas seria interessante Está começando por aí O professor Não sei É só uma sugestão Então eu coloquei aqui Então Além de ter explicado A gente tem alunos Que não participam do MIT Durante a explicação Então eu coloquei aqui No esquema Desculpa Aqui no Apresentações O que é esquema O que eles tinham que fazer Eu coloquei também Por que eu escolhi O esquema Que é uma forma Dentro de arte De colocar Essas palavras Organizadas Esses pensamentos É uma síntese De pensamentos Dos conteúdos O que o esquema Contribui Então eu coloquei isso Principalmente Para aqueles Que não têm acesso Os esquemas Foram assim Eu fiquei muito Maravilhada Com os esquemas Que eles fizeram Acho que nem eu Pensaria Como eles Porque eles fizeram Esquemas Assim De formas Variadas De formas Diferentes É lógico Que eu deixei Aberto também Para eles Como eles gostariam De fazer Eles foram Muito criativos Sétimo ano Tá Eles foram Muito criativos Na construção Dos esquemas Deles Que eu achei Assim Pela idade É Que eles têm Um domínio Muito grande De fazer O esquema Porque nada O esquema Eles são muito Acostumados com Escrita Com texto Então o esquema Requer um pouquinho Mais de criatividade De pensar Esse aqui Usou as cortinas Para você Colocar nas palavras Então cada um Dentro do seu jeito Ele foi criando Um esquema Sem copiar Assim Não tem nenhum Parecido com o outro Nenhum igual ao outro Então cada um Foi realmente Um diferente do outro E isso chamou Muito minha atenção Bom E depois O criar Que foi a última Rotação A última estação Que eles deveriam Participar Todos aqui Eu coloquei habilidade Em todas As estações Para eles saberem Também Bom Eu já coloquei A cultura meiga Coloquei conteúdo Tudo Eles tinham que criar O que? Um teatro de animação Então eu coloquei Um vídeo Sobre o teatro De animação Coloquei aqui Um texto Explicando sobre Teatro de animação Também Embora Na videoaula Do centro de mídias Mostrou muito Também Eu mostrei Alguns vídeos Também Para eles No Meet Então eu coloquei Todo um roteiro De como seria Esse teatro de animação E Eles colocaram O teatro de animação Dentro de uma outra Plataforma Que é o Isway É uma plataforma Também muito fácil De ser usada É da Microsoft Não é da Google É da Microsoft Mas é muito interessante Muito fácil De usar também Bem parecida Com o site Google Só tem menos possibilidade Porém O Isway Ele permite vídeos Então ele carrega os vídeos Muito fácil Muito rápido Então aqui O layout é muito bonito Você pode escolher também O layout Então eu coloquei Você Coloca Coloquei a habilidade Também E aqui Eles foram entrando E foram colocando O vídeo Então eles foram Acrescentando o vídeo Aqui dentro Também Então eles gostaram Muito Tá Porque quando eles Abrem aqui Eles já visualizam O vídeo E o vídeo Do colega Então eles já conseguem ver Toda a produção Da sala Como se fosse Uma exposição Como se fosse Eles apresentando Presencialmente Então eu acho Isso muito válido Também Porque faz Uma Uma referência O que o colega Tá fazendo Porque às vezes Nas aulas virtuais A gente nem percebe Eles não abrem A câmera Então a gente Não visualiza muito Não tem como É ficar mostrando As atividades Pelo Meet Então essas plataformas Que eu uso Essas formas De estar expondo É interessante A escola Ela criou Um blog Também Então a escola Ela tem um blog Eu e uma outra professora Que construiu Esse blog E outras professoras Ajudam a alimentá-lo E esse blog A gente tenta Colocar pra eles Toda a construção Que a escola Tá participando Então nós temos aqui Os horários Nós temos O caderno do aluno As eletivas Uma biblioteca virtual Aqui todas as séries Com todos os códigos Que eles estarem acessando Nós temos a galeria Aqui Onde eu Mas outras professoras Coloca Todo esse trabalho Que a gente Desenvolve Com eles Então é bem interessante Que tem a possibilidade De eles estarem entrando E vendo O que aconteceu Como que aconteceu Os pais Entram no blog Pra estar vendo Código Que às vezes O filho não fala Então é uma forma De estar organizando Todas essas ideias E eu fiz Essa rotação Por estações Em todas as séries Então eu fiz Vai estar permitindo O acesso É porque eu mudei De drive aqui Vai pedir acesso Em todos Então eu fiz Tanto no sexto Como no sétimo Fiz no segundo Eu achei muito Foi trabalhoso Não foi fácil Tá Mas eu achei Gratificante Foi Ousado E foi assim Um desafio Pra mim Eu já queria Ter um segundo Como eu disse Mas foi um desafio Eu gostei muito E vim aqui hoje Contribuir um pouquinho Com vocês Com essa Mais essa ideia Tá certo? Deu mais ou menos Ana? Não sei se deu Pra entender bem Ô Perfeito Ferdinanda É muita informação Mas você explicou Direitinho Tá Como eu já tinha Explorado Ela já tinha Me mandado O link Das plataformas Eu olhei Fiquei encantada Com O retorno Que os alunos deram Os vídeos De animação Que fofura Que ficou Então você fica E eu acho Que é isso Igual você falou É trabalhoso É Mas depois Na hora que você Pega o jeito Você consegue Reproduzir Mais facilmente Não é? É uma pergunta Que eu ia te fazer Que quando No primeiro momento Você vai Você vai apanhando Você vai Mas na hora que você Pega o jeito Depois fica mais fácil Ajuda o seu trabalho A desenvolver o seu trabalho Estimula os meninos A participarem Porque eu vi Que as participações Foram bastantes Né? É No Marbeli Eles participam bastante Né? Então assim Eu acho que E para os alunos É uma forma diferente Não fica aquela coisa Amaçante Porque eles estão Cansados também E a gente não pode Perder o foco Ainda deles Tá? É isso Não, eu queria Agradecer também Está todo mundo Parabenizando Agradeço a oportunidade Eu assim Quem quiser Pode me chamar No particular Se tiver alguma dúvida Aqui Você pode estar São todas as minhas aulas E eu só coloco Joguei aqui dentro Então assim Não é É difícil Mas não é complicado É um site Igual eu falei É em português Dá para acessar Você pode estar colocando Todo o seu conteúdo aqui Usar ele Em outros anos Porque fica aqui dentro Do seu drive Então você pode estar usando Em outros anos Presencialmente Está imprimindo Ou está projetando Isso daqui Nas aulas presenciais Então é algo que fica Então você pode estar usando Se o ano que vem For presencial Ou online Você pode estar usando Isso daqui Nos dois modos Então tanto presencial Você joga os alunos E ao mesmo tempo Você já envia Para os que ficaram em casa Então é um modo assim É prático Para estar fazendo Bem interessante Espera Eu gostei Como diz Foi bom Todos terem gostado Muito bom Eu gostei Eu sou suspeita Então assim Por que a gente está olhando Essas formas De ensino híbrido Porque possivelmente Nós vamos voltar O ano que vem Com o híbrido Então vai ser Uma parte presencial Vai ser uma parte remotamente Então a gente ainda Não tem essa ideia Mas possivelmente A gente vai ter que aprender A lidar com as duas formas De trabalho Tem alguém Querendo fazer uma pergunta Para você Ferdi Nelisa Você está com a mão levantada Mas a pergunta aí Vamos sabatinar Ferdi não Não É porque Ela falou sobre O que O quiz 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 É então Aí Como que eu faço Depois Eu te procuro No particular Para ver o site Direitinho Como que trabalha Eu tenho muita dificuldade Com tecnologia É muito simples O quiz É uma plataforma É uma plataforma a mais Você cadastra Essa plataforma E ele tem várias opções Que você já utiliza E tem uma galeria Então você vai arquivando Tudo ali Por exemplo Eu gostei de um quiz Ah, mas está faltando Duas perguntas Você pode estar acrescentando Essas perguntas Então é interessante Nesse sentido O quiz Que ele Te dá a possibilidade De você acrescentar Então Quase Quase Quiz Eu fiz de todas as séries Eu utilizei Um modelo E fui acrescentando Então isso aqui O que eu estou mostrando agora É a plataforma do quiz Tá Que eu uso E eu tenho aqui A minha galeria Então dentro da minha galeria Eu já fiz vários quiz Tem as possibilidades Que eu estou usando É Só que ele tem a galeria dele Então você entra Digita um título Que você queira Qualquer título História Português Afemática Qualquer título E ele te dá Lá Tá vendo Isso aqui é a galeria dele Sim Então eu como eu não tenho nada Eu posso usar a galeria dele E posso acrescentar as minhas Isso aqui é tudo dele Ó Essa fica do lado Esquerda aqui É tudo a galeria dele A minha fica do lado de cá Ó Do lado direito O Ferdinando Eu não tenho muita coisa não E pros alunos Colocarem Vamos supor Aí eu fiz Eles responderam Aí pra eles Colocarem lá O resultado deles Como eles fizeram com você Aí eu tenho Como que eu faço No doc No doc Você vai criar um documento E vai compartilhar O link editável Então você vem aqui Compartilhar E no link editável Aí eles vão entrar Nesse link Isso Aí você manda pra ele Esse link editável E ele vai Entrar Como se ele estivesse criando Hum Igual compartilho O formulário E eu vou compartilhar O doc O formulário Você também consegue Fazer um formulário editável Que ele edita com você Então aqui ó Você vem aqui Alterar né Qualquer pessoa E ele te possibilita Aqui ó Qualquer link Tá como leitor Você vem aqui E coloca Editor A última opção Editor Então quando você Coloca essa opção Ele permite com que o aluno Edite Ele entra E realiza E realiza Interessante também Para o aluno Participar A mesma coisa A mesma coisa com Apresentações Que é o PowerPoint Do Google Que chama Apresentações É a mesma coisa Vem aqui no link Compartilhar O editável Então qualquer um Você faz isso Quando eu usei O Isway Também Eu coloquei Para ele estar Usando né Dentro do compartilhar Eu coloquei a opção Compartilhar editável Ele vinha E faz A edição Acrescentando Os vídeos dele É uma outra Plataforma também Você compartilha Aqui Para ele estar Editando Ele edita E ele vem Fazer A inclusão Do vídeo dele Ou do texto Da imagem O que for Certo Ok Obrigada E eles devem achar O máximo né Ferdinando Ver o trabalho Deles Assim Demais E os pais Pais também Faz a opção Então para a Ferdinando Nós temos aí Mais uns minutinhos Simone Tem alguém no chat? Ana Paula Oi amiga Nós temos Vários professores Parabenizando A Ferdinanda Né E eles perguntaram Ferdinanda Se você vai Disponibilizar O material Para que eles Possam ter acesso Posso sim Posso disponibilizar Eu coloco Esse do sétimo E às vezes Um do ensino médio Para vocês terem noção De como eu fiz tudo E qualquer dúvida Que tiver Dentro de um Ou outro Pode estar Perguntando também Perfeito Perfeito Então pessoal E lembrando Que os links De participação Estão todos No chat Tá bom A lista de presença A lista dos materiais E a Ferdinanda Tudo isso aqui Eu fui pesquisando E jogando Para eles E eles davam Um retorno Para eu Então tudo Desde o segundo mestre Eu estou testando Com eles Todas essas ferramentas Eu testei separado E depois Nessa rotação Eu juntei Elas todas E eu já sabia Que eles tinham Uma noção E foi assim Bem tranquilo E ainda estimulou O protagonismo Que você construiu Juntamente com eles É isso que eu entendi? Foi Na verdade Eu só expliquei Como acontecia E eles que ficaram Por fazer Eles que foram fazendo Às vezes um ou outro Tinha uma dúvida Mas foi muito pouco A maioria Foi fazendo Foi desenvolvendo Bem gostoso Eu fui admirada Na facilidade Que eles tiveram Foi muito bom Então a gente percebeu Dentro do seu ensino híbrido Da sua Experimentação Do seu desenvolvimento Os conceitos principais Essas metodologias ativas Muito legal Tem gente querendo Fazer mais perguntas A Ivalda Isso Vamos Ivalda A Rose também Parabéns Rose Ferdinanda Ferdinanda Vou te fazer um convite Vamos montar um grupo Para a gente Estar trabalhando Juntas Adoro Essa parte De tecnologia Mas eu sou Ignorante Ao máximo Não sei nada Só que eu quero Aprender Não vamos sim Vamos sim Vamos Se você está montando um grupo Vamos sim Vamos sim Você está aprendendo A gente está aprendendo junto Pode ser A gente faz Durante a semana Cada semana A gente pega uma plataforma Pelo Meet A gente vai Reussando ela Pode ser Está certo Então eu fico te esperando Agora que você falou Vamos Toda ela Ih Ferdinanda Arrumei serviço para você Verdade De mesma forma Como eu explico Para os alunos Pelo Meet De tudo A gente pode estar Montando Uma apresentação De cada um Não é difícil Igual eu falei A rotação sim Foi um pouquinho complicado Porque eu juntei Várias ferramentas Mas quando a gente estuda Cada uma E assim A gente vê Os vídeos Pelo YouTube São pessoas Que já fazem Há muito tempo Então eu tenho Dificuldade naqueles vídeos Porque são experts Então eu gosto De pegar vídeo Que é de professor Então às vezes Eu sempre assistia Vídeo no YouTube De professor Isso Porque é o modo deles Que é o nosso Então eu fazia isso Então é a primeira dica Que eu dou Legal E pensando Naquela questão Quem mais aprende Quem ensina Isso E eu que estava esperando Os alunos Falaram assim Gente Mas vocês não sabem Me explica isso O que está acontecendo Não Eu que tinha que ir A professora O link Não está dando Então está Foi a primeira vez Que eu coloquei Eu tinha feito Dentro do e-mail institucional As primeiras atividades Daí não estava indo Daí eu falei Vou ter que criar Um e-mail particular Vou ter que postar Para eles terem acesso Por quê? Muitos Pelo e-mail institucional Eles até entram Muitos Mas o acesso Começa a ficar limitado Começa a perguntar Começa a ficar perguntando Então outra dica Que eu dou É essa também Então quando você Usa essas coisas Por fora Usa um Gmail Usa um e-mail Assim que facilite Para todo mundo Que todo mundo tem Outra dica importante Que a gente sempre Fica querendo Direcionar muito Para o institucional Mas isso é um processo Então isso Agora Por enquanto Vamos facilitar Vamos ajudar Vamos Vamos seguir as dicas Cabecinhas arteiras É terra fértil Então ela vai germinar Pode ter certeza Você já viu a Ivalda aí Já te quer Igual falei Não é metodologia ativa Dentro de arte É metodologia criativa Isso aí Gostei demais Desse termo Obrigada Obrigada a todos Obrigada Mais alguém Só para a gente fechar Porque agora Nós temos um compromisso Com o centro de mídias Eu coloquei lá No meu PPT Que está lá No material No link dos materiais O último O último PPT Que eu fiz Foi sobre a plataforma Kahoot Tá E aí eu tinha deixado ele Para a gente Se desse tempo Para a gente dar uma passeada Na plataforma Mas fica de lição de casa Para vocês Tá bom Certo pessoal Cadê todo mundo Certo Ana Sente-me Que a gente está começando Então Então é isso mesmo Pessoal Obrigada Gratidão Até o próximo ATPC Vamos lá para o centro de mídias Tá Até mais Tá bom Tchau Não esqueçam de responder o formulário E dar uma olhadinha E aí